Maria, estamos começando o mês de novembro, um mês especialíssimo, porque é um mês dedicado às almas do purgatório e é um mês que todos nós temos uma grave responsabilidade em ajudar as almas do purgatório, as almas dos nossos parentes, as almas dos nossos conhecidos, as almas que estão lá. Todas as almas que estão no purgatório estão esperando, esperando o momento de poderem chegar até o céu e precisam de nossas ajudas, dos que estão aqui na terra. Nós temos uma responsabilidade a ajudar essas almas, sufragar essas almas para que elas alcancem o céu. Então, aqui fica um convite para que nesse mês de novembro, dediquemos de modo especial ainda mais nossas orações, sacrifícios, meditações para as almas do purgatório. Então, é muito recomendado. É uma opção, fazer uma leitura sobre o purgatório. Tem vários livros, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para você baixar. Para você baixar em todo dia, fazer uma pequena meditação sobre as almas do purgatório. Como essa prática é importante, ajuda as almas do purgatório, nos ajudam. Quantas almas precisam de ajuda e a gente lendo, a gente passa a ter mais amor por elas. Todo dia lê um pouquinho. Primeira sugestão. Baixe algum livro, compra algum livro sobre as almas do purgatório para todo dia ler um pouco. Segunda dica. Eu vou deixar todos os dias, o ano passado, praticamente todos os dias eu gravei um vídeo retirado desse livro aqui. Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório do Monsenhor Ascânio Brandão. Todo dia, uma pequena meditaçãozinha sobre as almas do purgatório. E aí, todo dia de manhã, eu vou postar esse vídeo. Mas eu vou postar na aba Comunidade. Então, quando você estiver todo dia lá pelas seis, seis e meia, eu vou postar então um vídeozinho que eu gravei o ano passado. Vai estar lá na aba Comunidade. Uma pequena história sobre as almas do purgatório. E os vídeos novos, eu vou postar no período da tarde, tardezinha, da noite. Então, esse mês vai ser diferente. Todo dia de manhã vai ter um vídeo antigo, numa história do purgatório. E todo dia, nos dias possíveis, no período da tarde e da noite, eu vou postar o vídeo novo. Então, o vídeo novo vai estar nesse período. Provavelmente lá pelas seis, sete, oito horas. E aí, recomendando, intensifiquemos nossas orações, intensifiquemos nossas penitências, os sacrifícios pelas almas do purgatório. Elas muito precisam de nós. E vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente de união, de oração, de penitência pelas almas. Vamos sufragar muitas almas neste mês de novembro. Nas aparições, sempre falo que no mês de novembro, muitas almas são libertadas. Que nós ajudemos a libertar ainda mais. E para tentar incentivar ainda mais isso, eu estou criando um grupo de WhatsApp. Eu vou criar um grupo de WhatsApp e vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, acesse, entre lá no grupo do WhatsApp. Porque nesse grupo, todo dia, eu quero postar ou uma oração para ajudar as almas do purgatório. Ou algum relato, ou algum trecho de algum livro sobre as almas do purgatório. Depois de novembro, esse grupo vai continuar. Mas nesse mês de novembro, eu quero dedicar quase exclusivamente as almas do purgatório. Então, entre aqui embaixo, no link do WhatsApp, para você todo dia receber orações, mensagens, receber histórias sobre as almas do purgatório. Porque desse jeito é mais fácil fazer esse envio coletivo. No YouTube é mais complicado, é mais difícil. Mesmo os vídeos sendo simples, eles demoram mais para serem feitos. No WhatsApp, não. Então, todo dia vai ter alguma mensagem no WhatsApp relacionada às almas do purgatório. Então, que aproveitemos esse mês especialíssimo. Faça leituras, orações, penitências, jejum. E aí, conforme o mês for passando, vamos falando de vários e vários meios de ajudar as almas do purgatório. A água benta, a vela, a via sacra, o escapulário. Quantos e quantos meios temos para ajudar os nossos conhecidos, aqueles que precisam da inscrição da Irmandade da Terra Santa. Que eu vou deixar aqui o link embaixo também, que ajuda muito as almas dos falecidos. E vamos nos unir nesse mês de novembro pelas almas do purgatório. Lembrando, todo dia de manhã eu vou postar um vídeo aqui na aba Comunidade do YouTube. Um vídeo do ano passado. E os vídeos novos ficarão no período da tarde, seis, sete horas. Entra no grupo de WhatsApp que a gente vai estar compartilhando sempre coisas relacionadas às almas do purgatório. E compre esse mês, compre essa ideia. Eu vou me dedicar às almas do purgatório. E divulgue, compartilhe essa ideia para mais e mais pessoas, para que nos unamos às almas do purgatório. Para que consigamos sufragar muitas e muitas almas. Nossa Senhora, rogai por nós!